O que é alma? Se você descobrisse que dentro de você existe algo mais inteligente do que você, mais amoroso do que você e mais poderoso do que você, você ficaria feliz? Isso existe. É a alma humana. Sou o Cavalier, designer de processos psicológicos, e vou explicar para você, em palavras simples, o que afinal de contas é a alma humana. Em vídeos anteriores, nós já vimos que a personalidade e as características que nós desenvolvemos na infância têm que ficar para trás, porque elas atrapalham a descoberta de quem você realmente é. Além disso, nós vimos que a moral também tem que ficar para trás, porque a moral proíbe a maioria das coisas que a alma quer que você desenvolva. Também já vimos que o pensamento positivo é mais um tipo de moral, e que a lei da atração é o uso de uma técnica psicológica apenas para satisfazer desejos do ego. Para completar a situação, nós vimos que os ensinamentos esotéricos de seguir a intuição, ou seguir o coração, como maneiras de seguir a alma, são falsos. Porque como ensina a psicologia analítica, intuição e sentimento são partes do ego, do mesmo jeito que a razão e a sensação corporal. Ao assistir meus vídeos, muitas pessoas me disseram que ficaram tristes, decepcionadas e algumas até desoladas. Eu perguntei para elas por que elas tinham se sentido assim. E a resposta foi a seguinte. Porque os métodos que eu acreditava de seguir a alma não funcionam. Tudo isso é muito decepcionante. Eu reconheço isso. Quando as pessoas me falaram essas coisas, eu me identifiquei muito com elas. Lembrei de várias etapas da minha vida. Porque eu também já vivi esse tipo de decepção. Eu comecei a estudar história, esoterismo e teologia quando eu tinha oito anos de idade. Mas eu só comecei a aprender a seguir a alma com 17 anos. Quando Nietzsche dinamitou a moral que existia em mim, principalmente as morais religiosas e esotéricas. E a psicologia Jungiana me ensinou um caminho prático de seguir a alma. Mas até aí já tinham passado nove anos. Além da decepção que eu experimentei com as coisas que eu já tinha estudado, eu ainda senti muita raiva por causa da sensação de perda de tempo. Então, assim como todo mundo, eu me perguntei. O que fazer? Antes de tudo, é preciso dizer que essas sensações de decepção e de não saber o que fazer são extremamente valiosas. São essas sensações que fazem você querer deixar para trás os métodos decepcionantes e realmente começar a querer seguir a alma. Na verdade, é isso que Jung chamou de derrota moral. A percepção de que aquilo que você considera certo, de que você tem certeza que é o certo a fazer, não vai levar você até a alma. Sabe aqueles métodos que vendem uma facilidade absurda para se chegar à alma? Do tipo, chega à alma em três dias, no workshop de um final de semana. Basta pensar positivo. Quando o meu cliente chega no consultório dizendo que acredita nesses métodos que vendem facilidade, a minha sugestão para eles é sempre a mesma. Olha, vai, experimenta todos os métodos que você quiser. Se eles derem certo, excelente, está todo mundo feliz. Agora, se eles derem errado e você ficar decepcionado, aí você volta aqui. A maioria das pessoas volta. Mas saiba que você não vai ficar desorientado para sempre. É verdade que a alma destrói todos os sistemas de orientação criados pelo ser humano, principalmente os sistemas morais. A alma faz isso porque ela tem um sistema próprio de orientação. A alma vai orientar você passo a passo. O sistema que ela usa para orientar você é o conjunto de arquétipos. Mas o que é um arquétipo? Os arquétipos são as várias partes da alma. Como a alma é divina demais e complexa demais, fica difícil entender essa grandeza toda de uma vez. Por isso, a alma ativa um arquétipo de cada vez. Ela mostra isso para você em sonhos. Assim fica mais fácil compreender. Carl Jung mostrou que arquétipos são padrões psicológicos que regem todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Por exemplo, um dos arquétipos é a grande mãe. Ele define que todas as pessoas de todas as épocas e de todos os lugares vão ter alguma experiência com uma mãe. Como cada arquétipo interage com cada pessoa de uma maneira única, essa experiência com a mãe pode ser desde muito boa até muito ruim ou mesmo a experiência de não ter uma mãe. Mas algum tipo de experiência será vivido e essa experiência constrói partes importantes da sua personalidade. Outro exemplo é o arquétipo do herói. Em algum momento da infância, a alma ativa o arquétipo do herói com o objetivo de fazer você desenvolver um ego forte e a querer crescer e vencer na vida. Como o arquétipo interage com cada pessoa de maneira única, algumas pessoas se tornam fortes de um jeito, outras se tornam fortes de outro. Algumas pessoas são mais bem-sucedidas nisso, outras menos. A ativação sequencial dos arquétipos durante toda a vida é uma das principais maneiras pelas quais a alma te orienta. Basta você estar disposto a trabalhar psicologicamente e você vai conseguir reconhecer a presença dos arquétipos dentro de você. Conversa comigo, concorde ou discorde de mim nos comentários. No próximo vídeo, falarei sobre a relação entre a alma e o preconceito. Inscreva-se no canal e assista o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e assista o próximo vídeo.